A banda musical Pedro Jorge Fraçade saiu às ruas de Xangrande logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, dia 7 de setembro. O desfile faz parte de uma tradição na cidade, mantida há décadas pela instituição musical, lembrando a todos a importância da data. Com a execução de hinos e dobrados, a banda percorreu diversos pontos da cidade no desfile da Alvorada. Sob a regência do maestro Márcio Carneiro. A apresentação abre as comemorações do 7 de setembro, dia da independência do Brasil, em Xangrande. A programação do dia na cidade segue ainda com o achiamento das bandeiras e o desfile cívico. A apresentação abre as comemorações do Brasil, em Xangrande. E aí Obrigado.